Boa tarde! Hoje a gente fez a paródia da música The Lazy Song do cantor Bruno Mars. O nome dessa paródia é A Vinda da Família Real para o Brasil. Em 1808, os portugueses fugiram para o Brasil. Dom João Sesto abriu os portos ao comércio com as nações amigas, ou seja, a Inglaterra. Dom João Sesto liberou a impensa, além desse ato também criou escola. Deu faculdades para educar. O príncipe gostava de música e cantas, por esse motivo ele financiou o mundo e criou o jardim botânico. E essa é a Vinda, a Vinda da Família Real. Eles vieram do Brasil Eles vieram do Brasil E vieram para o Brasil E vieram para o Brasil Vamos lá! Vamos lá! Música Em 1808, os portugueses fugiram pro Brasil Música 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 Música